Salve rapaziada, firmam no pipão, é nóis mano, tamo junto, salve pra geral que tá inscrito aí no canal, fechou? É nóis, rapaziada, primeiramente aí mano, peço desculpa a vocês todos aí pela demora de postar vídeo mano, aí no canal, demorou Tô na correria mano, imensa, enviei algumas mercadorias, algumas encomendas que eu tava fazendo, já enviei tudo pra São Paulo Terminei mano, comecei a fazer as pipas de remessa que eu anuncio aqui no canal, pra quem achou que não ia ter a última remessa do ano, vai ter sim mano E não vai ser de brite e míssil, vai ser dos charuto foguete, top demais mano, já anunciei, já vendi aqui no canal, que é aquele bambu no meio, bambu em cima e fibra embaixo Top pra caramba mano, um dos meus preferidos aí de soltar, show demais E mano, aproveitar aqui mano, quero desejar a vocês todos um feliz natal mano, a todos e a todos familiares, certo? Muita paz mano, muita saúde, muita harmonia, sucesso a todos Deus abençoe a vocês todos mano, agora eu vou mostrar aqui ó, um pouquinho das pipas que eu tô fazendo aí ó, certo? Show de bola mano, essas daqui ó, já tá tudo prontinho mano ó, beleza? Beleza? Já tá no esquema, agora essas aqui ó, é que eu acabei de chapar mano ó, tá até molhadinha ainda, certo? Até tem a última aqui ó, beleza rapaziada? E é isso aí mano, em breve aí vai tá disponível, eu acho que no máximo até quarta-feira que vem Eu vou tá postando o vídeo aí, mostrando pra vocês todas as pipas no canal e deixando o link do anúncio, demorou? É nóis rapaziada, eu queria propor um desafio aqui pra vocês mano, o canal tá quase chegando aos 40 mil inscritos Acho que faltam uns mil e poucos inscritos mano, é bastante ainda pra chegar até os 40 mil Eu não sei se vai chegar até o último dia de 2017 mano, a gente bater essa meta dos 40 mil inscritos Batendo essa meta ou não batendo mano, eu tô feliz do mesmo jeito porque esse ano o canal progrediu pra caramba Cresceu demais mano, então tô mega feliz pelo canal, mas se o canal bater 40 mil até o último dia de 2017 Eu vou fazer alguma cagada nesse cabelo aqui mano, vou aprontar alguma nesse cabelo pra começar o ano de 2018 de visual novo mano Eu sempre uso boné, vocês sempre viram de boné aí nos vídeos, mas se eu fizer alguma maluquice nesse cabelo aqui Vocês vão estar vendo direto a doideira do meu cabelo aí, de visual novo no ano de 2018 mano Se bater a meta dos 40 mil inscritos, se não bater, vou continuar com o cabelo normal, boné e tal Mas se bater a meta, eu vou fazer essas doideiras Demorou rapaziada? Então é nóis mano, tamo junto Deixa o like pra fortalecer o canal Quem não é inscrito, clica no botão vermelho aí embaixo e inscreva-se Compartilha com os camarada Pipeiro nas redes sociais E é nóis, feliz natal a todos, tamo junto Fui A bird, a bird, a bird machine Check